Hoje, rapaziada, é o começo de uma vingança, meu parceiro. Hoje eu vou pegar a mini moto do meu amigo Renan Fiorini, profissional, e vou, mano, jogar na piscina. Ah, qual o seu lugar? Óbvio, meu parceiro, mano, vamos tacar até essa moto aí dentro. Mano, agora é a hora da vingança. É o seguinte, o meu amigo Renan Fiorini, ele tem essa mini moto aqui, como vocês podem ver, mano, profissional de motocross, tá ligado? Só que ela é mini, só, mano, ela é uma 125, uma moto muito forte, uma moto muito cara, que ele tem muita paixão por essa moto aqui. Mas hoje eu não vou ter perdão, porque vocês sabem. Ele pegou minha XJ6 e enterrou, mano, uma moto que hoje vale 40 mil reais. Meu, ele enterrou sem dó, sem piedade. Eu fiquei me matando pra tirar essa moto daqui. E eu cavo, mano, cavo e nada da moto sair. Passei mais de duas horas tirando a moto, até que eu consegui tirar. E mano, como não bastasse, ele ainda, depois que eu tava lavando a minha XJ6, ele pegou a minha Lamborghini na cara de pau, colocou nessa rama que esse desgramado fez e pulou por cima da minha Lamborghini. Mano, nessa hora eu não acreditei, rapaziada, que ele teve coragem de pular por cima da minha Lamborghini. Aí eu falei, ah, é? As guerras vão começar, Renan Fiorini. E vamos começar por aqui, ó. Mano, com a mini moto dele. Eu sei que isso não é uma trollagem à altura, mas só pra ele ver que eu não tô de brincadeira. Já que ele quer fazer trollagem de respeito, eu vou ensinar pra ele o que é trollagem de respeito. Hoje eu vou pular com a moto dele na piscina. E eu, mano, eu só vou pular e deixar acontecer, porque eu não tô nem ligando. Segurei, Jamin. A motinha dele, rapaziada, é uma moto profissional. Ah, mas não, ela não tá funcionando, vocês tão fazendo videofake. É, videofake? Isso aqui é só o começo, só pra ele entender. E fala quanto que vale uma motinha dessa aí. Essa motinha aqui, vixe Maria, vale uns 15 milhão, mano. Mano, quem tá comigo nessa? Mano, a moto, tá filé, meu Marcelo. Faltando a vinha. Sabe o que eu quero que vocês façam? Seguinte, é... Grava a cara de otário do Renan Primeiro. De otário? Tipo, vim de otário mesmo. O que ele estiver fazendo? Jogando sinuca, provavelmente. Mano, eu vou colocar o capacete e vou entrar. Vum! Na hora que eu entrar, eu já quero que você esteja gravando a cara de otário dele. Você fica focado mais no otário. Mais no otário, é? É isso, mais no otário. E aí, na hora que eu pular, só no otário mesmo. Demorou? Não vai, vou focar só no otário. Não vai. Ah! Aí, ó, o capacetinho. Bora, rapaziada. Ó. Quanto o Renanado se posiciona lá, vamos dar uma voltinha na foto? Ô, fala pra você, Renan. O Léo tá bravo com você, hein, mano? É, de verdade. Se eu pular o alambo dele, o bicho tá chateado. Se eu fosse eu, ia conversar com ele. Que lame. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Essa GoPro saiu piscando tudo. Sério? Eu perdi a atenção da GoPro. Ah, tá piscando de novo. Eu acho que eu perdi a atenção da GoPro. Não, mano. Meu Deus do céu. Ah, e você me deu com a família, Léo, porra? Já era, Renan. Já era, meu parceiro. Já era, que ajuda. Já era, o que? Que ajuda. O Redin vai ter que... Não, não, não. Fica aqui, ó. Fica aqui, né? Pula aqui. Pula, não, pula, não, pula. Olha, olha, olha. Sai daqui, eu vou tirar ela aqui logo pra não entrar com o motor, já. Agora mexeu com a família, agora. Não, agora está ferrado. Vocês não mexeram? Não, vocês mexeram com a minha Lamborghini. Nossa, eu meio que com a dor, meu. Tem que com a dor do seu carro agora, filho. Já está pesando uns 80 quilos agora com essa roupa aí. Já está engatada. Já era, Renan. Você não queria a trolage? Está dando partida. Vai dar partida. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Que raiva, o que é isso? Pô, você não queria? Você não queria a trolage? Nossa, você vai ver que ela tijota parando o guindágio. Não, vai parar no guindágio, tem que você querer. Não vai parar com a cabeça, não, né? Não, não. O bom é que... Por quê, Leon? Por quê, você fez isso, Leon? Olha, louco. Ainda amassou aqui, ó. Olha, eu fiz o... Vamos ver se tem água aqui, não tem gasolina aqui. Eu fiz o bagulho com essa XJ e coloquei certinho com... Não! Tá feita, tô lá. Isso aqui é só o começo. É só o começo. Certinho com lona? Você acha que faz certinho com lona? Você pegar minha Lamborghini e parar ali no meio da sua... Da rampa ali. Olha, eu fiquei com dó da sua moto, mas agora na próxima vez vai ter... Sem dó agora, hein? Sem dó, né? Eu fiquei com dó da minha moto. Agora eu tô sem dó. Agora eu tô achando, tipo, com água mesmo, né? Ô, Leon, viado. Não, não dá nada, né, ó, viado. Não dá nada. Eu fiz com o bagulho com o dada, só o bagulho com o lona. Coloquei com os bagulhozinhos. Você tá tudo molhado? Hã? Você tá tudo molhado? Tá louco aqui! Não, esquece. Tá louco? Não, não dá nada. Você tá louco? Ô, mano, acho que você quer... Renan, olha aqui de perto do seu... Não, eu sei que... Não, eu sei que você não faz isso, não. Ele é, eu não sei se... É que ele teve coragem de fazer isso, mano. Ó, é só o começo. Não, eu não vou mais dentro da mão. É a oitava vez que ela vai. Não, termina aí o vídeo. Já foi o começo, foi o termino agora. Fica agora. Pega a bike do nada, porque tá muito bem. Não, 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 ele vai. Ele vai. Eu já choguei a bike do Thiago lá... Não, vai. Eu já choguei a bicicleta do Thiago do primeiro andar. Não, não, não. Meu Deus, não, não. Vai. Meu Deus, não. Não, não, tem que bater. Ai, meu Deus. Ai, Thiago. Ai, Thiago. Ai, Thiago. Vai nessa bicicletinha, mano. Pega não, viado. Não, eu não joguei nada, seu. Você ajudou o Renan? É, mas eu ajudei você a tirar a sua também. Você acha que eu não tenho coragem de fazer com a sua? Eu joguei, mano, lá de balneário. Ô, o mais medo que eu fiquei de fazer esse vídeo foi rampar aqui e passar lá do outro lado. Eu não tô acreditando que você fez isso, Viado. Ô, Votinho, vocês sabem que eu tenho carinho pelas minhas coisas, mano. E eu fiz o meu negócio com o maior cuidado da sua moto. É pela minha, mano. É pela minha. Quando foi com a minha moto e eu falei que foi um bagulho pesado, você falou... Não, é psicológico. Mas quando é outra pessoa, você não vê. E agora? E aí? Prejuízo. Não, não liga não. Não liga não, vai dar calça. Eu acho que não vai ligar porque tá sem gasolina. Ah, você pulou com o bagulho aberto? O quê? Vai lá pegar, vai lá pegar a tampa. Vai lá pegar a tampa. Não, vai lá pegar a tampa. Vai lá, vai lá. O coronado vai. Vai lá coronado. Eu acho que o Neu vai lá pegar. Vai lá, não. Não, vamos lá. Não sei. Não sei aquela hora. Ah, não sei. Não sei. Isso é bom. Eu tô com medo de ligar. Não, não, não. Não, não. Não, não acredito. Eu tô meio que sem palavra ainda. Tá funcionando a bateria, tá ligando? Não, não, não mexe. Tá vendida a moto. Ah, não. Para de mentir. Nunca foi na trilha, nunca tomou chuva. Nunca, nunca. Nunca foi andado. Você joga água, entra água dentro do quadro. Ah, mas uma coisa é que eu tô com dó, mesmo. Tipo, do meu capacete que eu molhei, mano. Olha o GoPro que você perdeu. E olha o GoPro que eu vou... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já pega a tampa do tanque também. Vamos pegar? Nossa, eu vou deixar o J6 vai parar no fundo da piscina, amigo. Não vou ter dó, não. A gente joga num gafó. E aí, vai ser num gafó. Sorte que se não der essa coisa ambiental, tá gado e lá. Eu vou pegar essa GoPro aqui, mas tomara que tenha pegado a tanque, pelo menos. Não é GoPro, não, né? Tá reto, os caras estão zoando, não sei. A GoPro, porque se estragasse, eu não sou. Ah, tá bom. A moto pode estragar, mas a GoPro, não. Cara, olha lá. Entra água no motor, entra água no quadro. Não, olha, olha. O que é que eu ia fazer uma revisãozinha? Vou ver se... O óleo fica por cima? Por baixo. Você achou que tinha um... Eu achei que tinha uma vareitinha. Ela tem um visor aqui, eu acho. Cadê? Desse ladinho, meu. Olha aí o visorzinho ali. Vamos ver se tá com água. Vai ver se foi água forte. Vira ela, que não tá pegando. Não funciona, né? Tá. Dá umas batidas com ela... Não, mas eu tô com medo, eu vou tirar a vela, mano, pra poder bater na partida. É, é melhor, né? Fechou? Não, não vou pegar essa mão. Não vai não? Não, não, então. Não vou pegar essa mão. Não? Eita, porra. Aí ia começar, ela vinha comigo. Eu não tive culpa, eu não fiz nada. Eu só me vinguei do que você fez hoje. Todo mundo tá de prova que eles... Não, não, não. Ela vinha pra mim, ela tava kits. Que kits da onde? Eu nem sei o que, mano. Eu sou o meu parceiro seu. Mas tava kits, velho. Você me ajudou o Renato a destruir meu chevette. É, que mano. E aí você pegou a dor da sua namorada, o pau-mandado. Aí, que enterrou a moto. Depois, ela enterrou a minha horde. Ainda tem que ouvir que eu sou o pau-mandado, hein? É. Mais uma moto pra Edith desmontar. Não. Sofrência, hein? O Paulinho aguardiu. Porque um dia tá uma XJ aí, tudo de enchente. Vai, vai. É isso, rapaziada. Vou deixar no vídeo pra aqui. Se você quiser que... Joga a CB1000, Renan. Vai, mais cara. Ah, ele não tem amor pela CB1000, velho. Você é leão da XJ6? Não. Porque Hort nem tem mais, né? Hort, ele deu pro março. Ah, e amor pelas suas motos velhas bambu lá, tudo quebrado. Que moto velha? Tudo filezinho, mano. Aquela XT, tudo arregaçado. Aquela lá é por causa da parte. E a outra, a X900? Aquela lá tá pela metade, mas eu não vou arrumar. E essa aqui, vai falar, não, mas aqui agora... Não, não sou brunada, você não tem anima nenhuma. Não, dura a parte eletriquinha. E aquela Taiga lá, tudo cheio de água dentro do escape? A Taiga é top, fui longe com ela. Nossa. É isso, rapaziada. Vou deixar o primeiro que você gostou. Deixa o like, valeu, falou aí.